Esta chamada está agora sendo gravada. Bom dia Isabela, bom dia Cauã Pontes, bom dia Leandra, bom dia Amabile, bom dia Nicolas. Sim Cauã, eu sei que é você, te dê bom dia inclusive. Vamos lá galera, então, hoje a gente vai falar sobre a nossa aula da semana passada, correto? A aula dos ímãs e também da potência elétrica. É, viram a aula, estava difícil? E eu quero saber quem foi que também viu a aula do, o vídeo que eu coloquei aí da anotação científica, vocês viram? Beleza, estava difícil? Então tá, pessoal, abram então a apostila de vocês na página 34 para a gente fazer a correção das atividades, por favor. A apostila do primeiro bimestre ainda. Qual é a apostila mesmo, professor? A apostila 1, página 34. A apostila 2 é na outra semana que a gente vai começar a trabalhar com ela. Essa semana a gente termina essa apostila. Não tem problema, Cauã, porque a atividade é no LDI. Então não tanto faz se você está fazendo pelo site ou pelo papel, porque a atividade é na apostila, tá? Então essa semana, com a aula que eu já coloquei ontem lá, eu não sei se alguém já viu, mas essa semana a gente termina essa apostila e na outra semana a gente começa a apostila nova, tá? Então, para essa semana, é a página 34 e 35, tem uma aí do outro lado. É a correção da atividade da semana passada. O que, Leandro, com assim a mesma atividade? Não entendi. Não entendi. Não entendi. Ah, tá. Sim, é a mesma. Para todo mundo é a mesma atividade. Isso aí. Está correto o que a Leandro falou. Tá, Cauã, é tudo que você recebe ali no impresso, é a mesma coisa que eles têm no vídeo, tá? Não tem diferença nenhuma. Vamos lá, então. Todo mundo aberto? Podemos dar andamento? Questão 1. Qual que é a diferença entre o imã natural e o artificial? O imã natural, pessoal, ele é, na verdade, ele é feito de um mineral, chamado, como mesmo? Como que é o nome do mineral que forma o imã? Magnetita, correto. Esse, então, o imã natural, ele é um mineral formado pela magnetita e ele não precisa que a gente faça nada com ele para que ele tenha as propriedades magnéticas. Ele já tem essas propriedades magnéticas naturalmente. Os imãs artificiais, eles, na verdade, são metais que o homem precisa colocar as propriedades magnéticas nele, criar essas propriedades magnéticas. Como? Fazendo ele interagir com outros imãs. Então, as propriedades magnéticas, elas podem passar de um imã para outro. E assim, você faz o processo de imantação. Ou seja, você pode fazer com que um mineral que não é um imã, ele passe a ser. Você criar um imã artificialmente, tá? Então, o natural é a magnetita. O artificial, ele é um outro mineral que entra em contato, que ele interage com um imã e recebe as propriedades magnéticas dele. Ok? Bom dia... Quem que entrou agora? Bom dia, Yuri. Bom dia. Certo? Alguma dúvida na questão 1? Que aí a gente vai para a questão 2, que é complicadinha. Questão 2, podemos ir? Sim, Leandro, eu sei. 2. As barras metálicas a seguir têm dimensões e massas iguais. Ou seja, você tem a representação de 3 massas aí. As 3, elas são idênticas, tanto em tamanho quanto em massa, tá? Aí você tem 3 barras metálicas e você não sabe se elas são imãs, tá? Está dizendo aqui barras metálicas. Ao realizar alguns testes com elas, foram obtidos os seguintes resultados. A extremidade A atrai a extremidade D e a extremidade E. A extremidade F atrai a extremidade C e a extremidade B. A extremidade E repele a extremidade B. Com base nessas informações, responda se cada uma das extremidades está imantada ou não e justifique. Conseguiram fazer? Ou tiveram dificuldade? Fala pra mim. Yuri fez, Isabela fez, Leandro não conseguiu, A não conseguiu. Beleza, então vou explicar pra vocês. Pessoal, se o primeiro experimento, a extremidade A atrai D e E. O segundo experimento, a extremidade F atrai C e B. Uma extremidade atraindo a outra, significa que as duas estão imantadas? Sim ou não? Alguém? Correto, Alan. Não necessariamente. Se uma barra metálica atrai outra, não significa necessariamente que as duas estão imantadas. Significa que necessariamente uma delas está. A outra não necessariamente. Porque se você tem uma barra metálica com propriedades magnéticas e a outra sem, essa que tem propriedades magnéticas vai atrair a outra. Agora, o terceiro experimento. Tudo bem, Cauã, sem problema. O terceiro experimento ali, ele fala, a extremidade E repele a extremidade B. Significa que as duas estão imantadas? Sim. Se elas se repelem, pessoal, aí sim, necessariamente, quer dizer que elas estão, as duas estão imantadas. E as duas estão com o mesmo polo, com polos iguais ou polos diferentes? Sim. Sim. Então, pessoal, se a extremidade E repele a extremidade B, significa que, se está repelindo, significa que elas têm polos iguais. Então, se a extremidade E for um polo norte, a extremidade B também é um polo norte. Por isso que elas se repelem. Entendido isso aqui? Então, você pode pegar um... Não, não, Cauã. Os iguais se repelem, tá? E os diferentes se atraem. Então, se a extremidade E está repelindo a extremidade B, significa que as duas são o mesmo polo. Ou os dois são polo norte, ou os dois são polo sul. Porque se fosse um polo norte e um polo sul, eles iam se atrair. Como eles estão se repelindo, eles são iguais, tá? O E e o B, então, são iguais. Página 34, Carlos. O E e o B são iguais, tá? Então, se o E for norte, o B é norte. Se o E for sul, o B é sul. Tá entendido? Deu, Cauã? Deu agora, Cauã? De certeza? Se não, eu repito de novo. Ok. Então, é isso. Então, você pode pegar um lapisinho ali, perto do E, você pode colocar, por exemplo, um M ali, dizendo que é norte, tá? E no B, você também coloca um N, dizendo que é norte. Façam isso ali. Fizeram? Agora, pensa comigo. Se o E é norte, se o E é norte, o F é o quê? Fizeram? 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 Correto. O F é sul. Então, coloca um S ali no F. E eu disse que o B também é norte. Se o B é norte, o A é o quê? Se o B é norte, o A é sul. Então, a gente já tem que o A e o F são sul. O B e o E são norte. Significa que as duas barras das pontas estão imantadas, correto? E agora, a gente precisa descobrir a barra do meio. Vamos tentar aqui confirmar se está certo o que a gente falou. Olha a primeira parte do experimento. A extremidade A atrai a extremidade D e a extremidade E. A extremidade A, ela é o quê? Norte ou sul? Certo. A A é sul. A A é sul. E a E é o quê? A E é norte. Certo. Então, a extremidade A vai atrair a E? Está correto? Está correto. A extremidade F atrai a extremidade B? Também sim, porque F é sul e B é norte. Então, a gente precisa saber se a extremidade C, se a barra CD está imantada ou não. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Rafael também. Bom dia. Então, pessoal, aqui eu estou dizendo que a extremidade D é atraída pela extremidade A, correto? Aqui na primeira. A extremidade A atrai a extremidade D. A extremidade A é o quê mesmo? Norte ou sul? Sul. Significa que a extremidade D é o quê? Se ela está atraída. Norte, mas não necessariamente. Significa que ela pode ser norte ou ela pode não ter propriedades magnéticas. Ela pode não ser imantada. Ela só não pode ser sul, porque ela está sendo atraída pela outra sul. Então, a D pode ser norte ou pode ser nada. Ok? Entendido isso, pessoal? Até agora eu não sei se a D está imantada ou não. Na segunda parte, a extremidade F atrai a extremidade C. A extremidade F é norte ou sul? A extremidade F é sul. Então, a C é o quê? A extremidade C é norte ou ela não está imantada? A gente não sabe também. Porque se essa barra não estiver imantada, ela vai ser atraída? Vai. Lembram? Ok, então. Todo mundo entendendo até aqui, galera? Ou alguém está com dúvida? Agora, pensa uma coisa. Responde para mim. A extremidade A é o quê? Norte ou sul? Sul. E a F é o quê? A F é sul também. Então, A e F são sul. Beleza? Pensa uma coisa. A extremidade A atrai qual extremidade? Da barra do meio? A D. E a F atrai a C. Entenderam isso? A extremidade A atrai a A atrai a D e a F atrai a C. Isso significa o quê? Que C e D são qual polo? Norte ou sul? Pessoal, é isso que eu peço que vocês pensem comigo. A e F têm o mesmo polo, correto? Que são sul. Então, as duas poderiam atrair só um polo da barra do meio, correto? A A e F teriam que atrair o mesmo polo da barra do meio. Como cada um pode atrair um diferente, significa que a barra do meio não está imantada. Isso mesmo. Exato. Alan e Leandra. A barra do meio, essa barra CD, ela não é imantada. Porque se ela fosse imantada, elas poderiam ser atraídas pelas extremidades A e F. Só um lado delas seria atraído pelas barras A e F ao mesmo tempo. Mas não. Ao mesmo tempo, os dois lados delas são atraídos pelas duas barras. Então, a barra do meio não é imantada. Entenderam? Então, a gente sabe que a barra AB e a barra EF, elas são imantadas. Mas a barra CD, ela não é. Entenderam? Não é fácil. É um raciocínio complexo isso aí. Para quem conseguiu entender isso, parabéns. Porque não é tão simples. Mas é isso. Se todo mundo entendeu, estão todos de parabéns. Agora, eu quero que vocês... Eu quero ter certeza que vocês entenderam mesmo. Alguém ficou com dúvida? Tem gente que não está respondendo aí. Ótimo. Então, vamos lá. Questão 3. Atualmente, todos os equipamentos eletroeletrônicos comercializados no Brasil devem ter uma etiqueta fornecendo informações técnicas sobre eles. A etiqueta ao lado estava em uma máquina de lavar. Com base nas informações fornecidas por ela, responda. Qual a tensão de funcionamento da máquina de lavar? Qual é a tensão, galera? A tensão, ela é medida em volts. Então, a tensão dela é de 220 volts. Tá correto, Alan. Página 34, Gabriel. Onde está a tensão aqui na etiqueta? Tá aqui nesta bolinha aqui em cima. A bolinha branca indicando 220 volts. Ok? Então, essa é a tensão. Em todas as etiquetas, ela vai estar no mesmo local. Qual pode ser a tensão no aparelho doméstico, pessoal? Quais são as opções? 110 ou 220 ou a bivolt, que é aquela que funciona em qualquer uma das duas, tá? B. Considerando que foram realizados dois ciclos completos, qual será o consumo de energia da máquina de lavar roupas? Quanto que essa máquina gasta em cada ciclo? Tá aí na etiqueta. Certo, Amabel. Em cada ciclo, ela gasta 0,14 kWh. Então, em dois ciclos, ela vai gastar quanto? O dobro. 0,28 kWh. Bem fácil, né? Ótimo. Bom que todos entenderam. Bem tranquilinho isso aqui. Podemos ir para a próxima. Questão 4. Em uma residência, um ferro elétrico de 750 watts é utilizado 3 horas por dia durante 5 dias do mês. Determine a energia elétrica consumida em kWh por um mês. Então, a gente vai usar a formulinha da potência. Qual é a fórmula da potência, galera? É o P igual ao E dividido pelo delta T, correto? Espera um pouquinho só. Essa fórmula, P igual a E dividido por delta T. Espera um minutinho. Um minutinho só, galera. Já vem. Tchau. 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 fórmula, tá? Energia elétrica. Da energia, é só você trocar, botar energia para um lado e para o outro. Então, vamos lá. É isso, o resultado de vocês deu correto, mas vamos fazer então aqui. Sim, todos então acertaram. Vamos fazer devagarzinho, então. A energia, então, a fórmula da potência é P igual a E dividido por ΔT. Significa que a energia é igual ao quê? A potência vezes o tempo, correto? Então, a energia é a potência vezes o tempo, é isso? Tá, então a nossa energia vai ser a potência, então a potência a gente vai substituir por quanto? Correto, 750. E o nosso tempo a gente vai substituir por quanto? não é um mês porque ele não funciona o tempo inteiro, olha só. Isso, 3 vezes 5, porque ele funciona 3 horas por dia durante 5 dias. E o quilowatts hora é medido, como o nome diz, em hora. Então, quantas horas são? 3 horas por dia vezes 5 dias, 3 vezes 5. então o nosso ΔT a gente vai substituir por 15, correto? Aí é só fazer a conta. A energia nossa, então, vai ser 750 vezes 15, que dá 11.250. Só que, aí você precisa prestar atenção, 11.250 watts hora, por quê? Eram 750 watts. Para a gente transformar para quilowatts, é o que o Alan falou, a gente divide por mil. Então, divide 11.250 por mil, vai ficar 11,25 quilowatts hora. Todos vocês que colocaram o resultado aí, parabéns, acertaram, está correto. Alguém ficou com dúvida nessa questão? Se ficou, já fala agora. bom, tranquilo, então, ótimo. Pessoal, agora, para a próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre as usinas, como é produzida a nossa energia elétrica, alguém já chegou a ver o vídeo da aula da semana? Alice viu, deu, e oi também, Leandra, deu para entender aqueles videozinhos que eu coloquei lá, ficou bom o áudio, deu para entender legal, ficou ruim? É, imaginei que não ia ficar muito legal, assim, de entender o som deles, tá? Mas, deu para entender o funcionamento, vocês viram que o funcionamento é todos mais ou menos parecido, todos eles tem uma turbina que é que é girada por alguma coisa ou por água ou vapor e essa turbina aciona o gerador que vai gerar energia, né? Viu que é todos mais ou menos o mesmo funcionamento? Por mais que as fontes sejam diferentes, todas elas funcionam mais ou menos da mesma forma? Agora, a partir da outra semana, a gente vai mudar totalmente de assunto. A partir da outra semana, a gente vai pegar a postura do segundo bimestre que a gente vai falar um pouco sobre o planeta, a relação entre Sol, Terra e Lua vai mudar. Agora, essa próxima semana é bem tranquila, aula, né? Alguém ficou com dificuldade? Não, né? Uma aula extremamente tranquila, né? O que vocês acharam em geral do primeiro bimestre? Foi difícil? Foi, né? Principalmente no começo, né? Mas foi bom, eu percebi que vocês conseguiram entender legal, tá? Pelo menos a maioria. Não deu para dar uma prova para ter certeza, mas a maioria entendeu direitinho, tá? E agora, nessa última parte, a gente não tem fórmula, não tem nada, é só falar sobre as usinas, como elas funcionam, como essa energia é levada para dentro de casa, é bem, bem de boa essa aula da próxima semana aqui. E eu queria saber de vocês agora, se alguém ainda tem alguma pergunta, porque se não, se ninguém ficou ainda com dúvida depois disso tudo, a gente já encerra agora. Fica por vocês, eu estou à disposição de vocês. Tem dúvida, Cauã, pode falar. Não? Tá. Então, galera... Porque primeiro foi um não e depois não tem. É. Não, mas tudo bem. Pessoal, então, tranquilo, a gente se encontra de novo na próxima terça-feira. Quem ainda não viu a aula dessa semana, veja, que vai estar bem de boa. Ah, não tem dúvida também sobre anotação científica, que vocês viram a aula lá, deu para entender direitinho, ou alguém ficou com dúvida na anotação científica? ótimo, então, rapaziada. Então, a gente já encerra por aqui. Na próxima terça-feira a gente se encontra de novo. Tenha uma boa semana, se cuidem. Beijo para todos. tchau, tchau, até terça. Tchau, professor, tenha um bom dia. Valeu, bom dia. Tchau, 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 tchau,